Por fazer o que vem querer Liberdade por qualquer bobagem Seja drogas, bebidas, serviços São os precipícios que está à frente Iludido pensando que é prazer Na escuridão eles não podem ver Que o diabo tem algemado tanta gente Em ti Prisioneiro Sou prisioneiro de Cristo O mundo não entende em isto E vive a sombar de mim Prisioneiro Isto eu digo com fé Pois eu sou prisioneiro de Cristo Agora te pergunto De quem você é Muitos pensam que estão liberto Mas não sabe ao certo O que é liberdade Vivem presos e ainda não sabem Que são prisioneiros da própria vaidade Muita gente ainda estão presos Por suas próprias denominações O diabo cegou suas mentes Sem poder olhar para frente Continuam presos em suas religiões Prisioneiro Prisioneiro Isso eu sou prisioneiro de Cristo Agora te pergunto Agora te pergunto De quem você é Pois eu sou prisioneiro de Cristo Agora te pergunto De quem você é Eu sou prisioneiro de Cristo Eu sou prisioneiro de Cristo Eu sou prisioneiro de Cristo Eu sou prisioneiro de Cristo